Me dê até semana que vem pra aprender a música. Vai, até o final do mês. Me dê até semana, eu já tô praticando em casa. Sua missão é aprender a música, tá? Mas é o seguinte, você que não foi na nossa loja ainda, aproveita na loja, no zap, no site, tá? A música tá chiclete, tem muitas promoções pra você aproveitar. QR Code apareceu aqui, ó, já aponta a câmera do teu celular, já vai direto pra o nosso site e aproveita. Trouxe oferta hoje, trouxe, solta na telinha. Cadê as ofertas? Tá aí, ó, bicicleta, bicicleta Aro 29 da Colley. Gente, 10 parcelinhas de R$ 114,90. Ei, Josemar, nosso Josemar aqui do Estúdio, tem uma dessa aí. Dá pra ir, dá pra andar tranquilo nessa, não dá, Josemar? Essa daí... Essa é sucesso, viu? Ó, 10 parcelinhas magras, né? De R$ 114,90. É. Tem mais ofertas? Tá aí, ó, mini system. Aí é um pitel, viu? Final de semana tá aí, ó, pra você curtir em casa com todo cuidado. Mini system da Panasonic com 1.800 RMS de potência. 10 parcelinhas. Olha, eu queria um bicho desse aí pra eu escutar o Urano de Santa Luzia. Eita, dá uma palha aí. Dá uma palha aí, como é que dá uma palha aí? Senta aqui comigo no sofá e vamos começar, vamos abrir o Urano lá de Santa Luzia. Urano de Santa Luzia! Palmas aí pra esse menino. Melhor que exerce o Urano. Ventilador pra passar o calor. Esse ventilador aqui, ó, 30 centímetros, vem com seis pais, R$ 69,90. Não é a parcela, tá? É o valor total. Esse já é o valor à vista. Já é o valor de à vista, tá? R$ 69,90. R$ 69,90. Um desse era R$ 99,90. Baixou muito. Baixamos o preço. Então corre, gente. Corre. Sexta, sábado, domingo, tem loja aberta e eu espero por você. Pra você ficar mais ligadinho, tem as redes sociais, arroba Magão Oficial lá no Instagram, arroba Chico Paraíba e o arroba Armazém. Febê, vai! Esse passo aqui eu sei, esse passo aqui eu sei, ó. Chico tá rolando, ó. Esse passo aqui eu sei. Vai. Eu vou aprender. Eu vou aprender, eu vou aprender. Eu já sei o primeiro passo, que é o de Chico. Chico só faz isso, né? Chico só faz isso, ó. Eita, ó, eu escutei, eu pedi agora há pouco. A gente tem um povo na TV e a gente tem a obrigação de escutar você. Você vai levar seu filho pra tomar vacina? Vai levar por quê? Não vai levar, não vai levar por quê?